Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse brinco super coloridinho, com miçangas, pingente. Eu usei essa base redondinha, mas você pode colocar qualquer tipo de base aqui que vai ficar bonito também. Outra ideia que você pode fazer com esse tipo de trabalho é pingente para colar, também fica uma gracinha. Olha só que legal! Ele é bem simples de fazer e eu espero muito que vocês gostem. Vou convidar vocês antes de começar o tutorial para conhecer a minha página lá no Instagram, que é o arroba arte bacana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tá jóia? Bora lá para o tutorial então! Para fazer o nosso brinco eu tô usando linha raíza 100% polipropileno. Eu vou fazer aqui um pedaço de 60 cm. Eu vou precisar também de uma base para brinco, miçangas número 6, um pingente e um elo. Eu vou começar pegando um fio preto de 30 cm e eu vou passar aqui pelo elo da base do brinco. Esse brinco, a posição na orelha dele é assim. Então, eu vou trabalhar com esse lado aqui virado para mim, para o brinco poder ficar com o direito virado para frente, né? Olha a posição que tá aqui ao avesso. Vou pegar o meu fio preto de 60 cm e eu vou prender ele aqui com uma laçada do nó festanê. Então, eu vou passar por baixo, fazer uma argolinha e passar por dentro da argolinha. Fiz a primeira laçada, segunda laçada. Vou encostar ele lá. Vou pegar a outra linha e vou fazer a mesma coisa. As duas laçadas do ponto festonê. Vai ficar assim. A minha linha tá saindo aqui, né? Do lado direito. Então, agora eu vou voltar ela para cá. Vou passar por baixo e vou fazer a laçada. Toda vez que eu for voltar, eu tenho que fazer a laçada. Antes de fazer a laçada desse lado, eu vou colocar a minha primeira linha colorida. Peguei aqui o fio lilás, dobrei na metade e eu vou passar ele, vou colocar ele nessa linha aqui, a linha de 60 cm. Vou pôr com uma laçada simples. E agora eu vou fazer a laçada aqui na outra linha. Ajeitar ela aqui um pouquinho. Pera aí. Vou voltar a linha, né? Então, lembra que toda vez que eu voltar, eu preciso fazer a laçada. Meu fio preto tá passando por cima do fio lilás. Então, agora eu vou pegar a primeira linha do fio lilás e vou fazer uma laçada no fio preto. Vou fazer com essa linha aqui também. Então, eu já tenho aqui duas carreiras da cor lilás. Vou terminar aqui no fio preto. Vou voltar. Vou voltar. Vou pegar a primeira linha do fio lilás e vou fazer a laçada. Aqui já é a terceira carreira. Então, eu vou colocar a minha próxima cor. Vou pegar o rosa, dobrar na metade e colocar no fio preto com uma laçada simples. Vou fazer a laçada agora com o ponto lilás. Vou fazer a laçada agora com o ponto lilás. E fazer a laçada agora com as linhas coloridas. Então, eu vou fazendo dessa forma até eu colocar todas as minhas quatro cores. Então, sempre na terceira carreira eu coloco a próxima cor. Aqui eu já tenho duas carreiras da cor rosa. A próxima carreira eu já vou acrescentar a cor laranja. E assim eu vou fazendo até eu completar todas as quatro cores. Então, eu vou fazer a cor laranja. Ou a quantidade aí de cores que você quiser colocar no seu brinco. Se você for colocar mais cores, aí você tem que, ao invés de pegar a linha de 30 centímetros, você tem que pegar de 40, 45 centímetros. Então, eu vou fazer a cor laranja. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto